Enquanto a cor da pele for mais importante que o brilho nos olhos, haverá guerra. Tenho essa frase tatuada no corpo e tenho uma atitude na minha vida que transforma essa filosofia em prática. Dizem que felicidade incomoda, a felicidade de um preto brasileiro vitorioso na Europa incomoda muito mais. Mas a minha vontade de vencer, o meu sorriso, o meu brilho nos olhos, são muito maiores do que isso. É hora de ninguém mais se calar, racismo é sério e tem que acabar. Cá no futebol ou em qualquer lugar, é um trem de trouxa, mano, é um trem de trouxa. Até quando insultos irão continuar e a impunidade vai perpetuar. O racismo é dor marcada na história, é um trem de trouxa, mano, é um trem de trouxa. Compadrer esse racismo é obrigação. Reconceito sem sentido, basta de opressão.